Fui bailar no meu batel Além no mar Cruel e o mar bravindo Diz que eu Fui roubar a luz Sem par do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar terá razão Vem caber Bailar no meu coração Se eu bailar No meu batel Não vou amar Cruel e nem é digo Onde eu Fui cantar Sorrir Bailar Viver Sonhar Contigo Bailar no meu coração Vem saber se o mar terá razão Vem caber, baila meu coração Se eu bailar no meu batel Não vou amar cruel E nem lhe digo onde eu Foi cantar, sorrir, bailar Viver, soñar contigo Viver Viver, soñar contigo Viver, soñar contigo Viver, soñar contigo Se mist Brewed São teus dedos, guitarrista Mais carícia do que amarra Que enlouqueça, que conquista um corpo mulher, guitarra Por morte estranhos, segredos Nós mortais proibidos A guitarra nos teus dedos Tem mais que cinco sentidos Levanta qual sonho alado, a voz no céu de ser vós E um misterioso bailado vem bailar dentro de nós Para guitarrista a ronda Que a guitarra nos acalma E rompe como uma onda Nas praias da nossa alma Que alquimia, que procedos Que poder maior ganha O poema dos teus dedos A notísta-se a guitarra E esse corpo da madeira Vindo da árvore que santa Toma a vida a noite inteira E chama-se, ouça e canta Levanta qual sonho alado A voz no céu de ser vós E um misterioso bailado Vem bailar dentro de nós Para guitarrista a ronda Que a guitarra nos acalma E rompe como uma onda Nas praias da nossa alma Levanta qual sonho alado A voz no céu de ser vós A voz no céu de ser vós E um misterioso bailado Vem bailar dentro de nós Para guitarrista a ronda Que a guitarra nos acalma E rompe como uma onda Nas praias da nossa alma Nas praias da nossa alma Zanguei-me com o meu amor Não vi em todo o dia Zanguei-me com o meu amor Não vi em todo o dia À noite cantei melhor O fado da Mouraria À noite cantei melhor O fado da Mouraria O sopro de uma saudade Vim a beijar-me hora, hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Mandei o sol da Mouraria De manhã arrependida Lembrei e pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal assobia Quando regressou ao ninho Ele que mal assobia Vim a assobiar baixinho O fado da Mouraria O fado da Mouraria Vim a assobiar baixinho O fado da Mouraria O fado da Mouraria O fado da Mouraria O fado da Mouraria Vamos lá.